Essa vida nossa é muito difícil Se nós ouve música sertaneja, se tem viola, se tem cerveja, se tem mulher e nós tá xampão Nós é sacudido, é sem frescura, nós é caipira, nós é cultura, nós é sertanejo, nós é polvão Nós é tabagaceira, caipira de primeira, nós pesca, nós joga, nós toca viola Nós dança de bola e acaba com a sola, mas o nosso vício é mulher brasileira Nós é tabagaceira, caipira de primeira, nós pesca, nós joga, nós toca viola Nós dança de bola e acaba com a sola, mas o nosso vício é mulher brasileira Se nós ouve música sertaneja, se tem viola, se tem cerveja, se tem mulher e nós tá xampão Nós é sacudido, é sem frescura, nós é caipira, nós é cultura, nós é sertanejo, nós é polvão Nós é tabagaceira, caipira de primeira, nós pesca, nós joga, nós toca viola Nós dança de bola e acaba com a sola, mas o nosso vício é mulher brasileira Nós é tabagaceira, caipira de primeira, nós pesca, nós joga, nós toca viola Nós dança de bola e acaba com a sola, mas o nosso vício é mulher brasileira